E aí, amigo do canal, tudo bem com vocês? Qual a autonomia de um banco de bateria Live Pio 4 de 48 volts, 30 amperes, para a gente utilizar nesse híbrido aqui, também de 48 volts de entrada saída, 127 volts. Um híbrido muito potente de 5.000 watts nominal, 10.000 watts pico. Vamos responder aí, direto ao ponto, uma pergunta dos nossos amigos inscritos, que ouviu falar que eu ia montar esse pack de baterias aqui, Live Pio 4, são 16 células para chegar a tensão que eu quero aqui, para esse banco de 48 volts. Pode trabalhar com 15? Pode, você vai trabalhar com a tensão bem apertadinha, mas vai conseguir chegar na tensão dos 48 volts. Mas eu prefiro trabalhar com os 16S para ter uma folga, tanto para mais quanto para menos. E, para completar esse pack, faltam apenas 4 células que já estão chegando. Estamos aqui com 12 células de 30 ampere e vamos colocar mais 4 aqui para fazer nosso pack de 48 volts. Mas vamos lá. A pergunta é, qual a autonomia dessa bateria nesse inversor híbrido? Antes de te responder, vamos prestar atenção em alguns dados desse sistema? 16 células. Vamos ter aí, com tensão nominal já baixa de 3 volts, vamos conseguir atingir os 48 volts necessários para funcionar esse sistema aí de maneira satisfatória. Você tem que lembrar que a tensão mínima e máxima dessas células, 2.5, tensão de corte, 3.65, tensão máxima de recarga. Não é as tensões que você deve trabalhar, mas só os picos. Você tem aí a tensão máxima de recarga e tensão mínima de corte. Tem gente que trabalha até 2, esforçando, depois não entende porque sua Life Pell 4 vira um baiacu, trabalhando aí errado de todas as formas. Vamos lá. Vamos imaginar que um pack desse aqui de 30 amperes, recomenda-se descarregar 80% da capacidade desse banco para você poder ter uma longevidade de suas células. O que daria isso? Mais ou menos 24 amperes desse banco. A gente está falando aí de capacidade, pessoal. Frize-se, amperes hora. Eu tenho uma bateria de 30 amperes, quer dizer que ela tem a capacidade de me entregar 30 amperes hora. Em uma hora, manter 30 amperes ativo. Isso aqui, mais ou menos, tirando alguns descontos aí necessários de margem. Algumas margens. Mas seria mais ou menos isso. Porque uma célula dessa, você consegue, às vezes, dependendo da célula, dar pico. Que seria aí, no caso das de chumbuá, uma corrente de partida CCA. E, no caso da LAFPO4, as correntes de pico, mais do que a capacidade dela. Então, saiba isso, que é 30 amperes hora. Descarregaria a capacidade dela em uma hora, utilizando a capacidade máxima. Mas, voltando, como eu disse, se você pode descarregar 80%, você chegaria aos 24 amperes hora. Então, vamos fazer um cálculo básico aqui. De pico. Qual a potência de pico utilizando esse banco? Se o banco é 48 volts, eu vou precisar de menos corrente para atingir uma potência maior. Com 48 volts vezes 30 amperes, eu vou ter potência de pico aí de 1440 watts. Isso sem estragar a minha célula. Ela disse que eu posso fazer descarga a 1C, que significa 30 amperes. Eu vou utilizar toda a potência? Não, pessoal. Só estou informando que, se eu precisar, por um exemplo, eu estou com zero produção solar. Não tem mais nada. Anoiteceu. E eu preciso ligar meu micro-ondas, que é 1300 watts nele. E vai consumir aí 1300 watts em 48 volts nesse inversor. Vai puxar ali menos o quê? Uns 24, 25 amperes. De um banco de 30, eu vou trabalhar dentro da potência de pico máxima dele. Só para você saber que a potência de pico máxima dele é isso. Se eu usar essa potência durante uma hora, eu descarrego o banco todo em uma hora. Então, você anote esse dado. E se eu trabalhar como o fabricante da célula diz, olha, ela aguenta picos de descarga, aí dá para trabalhar em até 1C. Picos não. Em até 1C. Só que você vai descarregar todo em uma hora. Porém, se você trabalhar meio C, metade da capacidade dela, você vai ter uma longevidade desse banco. Vai durar muito mais. Você vai evitar que suas células enchem antes do tempo. Se eu observar essa carga de meio C, essa descarga de meio C, eu ainda consigo descarregar a potência de 770 watts. Consumo aí de 770 watts utilizando esse banco em meio C. Por quê? Tensão alta, 48 volts. Vezes 15 amperes, eu consigo obter essa potência aí ainda alta. Mas vamos lá agora para um cenário real, pelo menos o meu cenário, e acho que de muitas famílias. Durante o dia, com produção solar, eu tenho que levar em conta isso? Não, pessoal. Preste atenção. Veja. Nossa realidade aqui. Durante o dia, 1.600 watts em placa. Que geralmente entrega 1.350, 1.400. Fica variando. Quando o sol de meio dia, chega aí a bater os picos até de mais de 1.600. Mas durante o dia, com a produção de solar fotovoltaica, ele quase nem entra no banco de baterias. Ele não vai entrar nesse banco de baterias. Vai estar carregando. E em alguns momentos, quando você exigir muito, é que ele pode pegar um pouco do banco para complementar. Se está tendo a produção. Vamos pensar nessa autonomia num cenário de zero produção solar. Zero. Não tem a placa solar, não tem via nada. Anoiteceu. Vou começar só na bateria. Porque durante o dia, como eu disse, vai ter a produção. Hora, você vai ter a produção. Tem placas aí maior do que o seu consumo. Então, às vezes, só vai estar carregando o banco e enviando aí direto para a sua carga. Sem produção solar. Vamos dizer que à noite você liga aí umas 5, 6 lâmpadas de LED. Uma TV aí LCD. Um ventilador, um receptor. O funcionamento do motor da geladeira. Que quando ele não está aí dando pico, dependendo da geladeira, fica aí baixo, roda entre 120 a 140 watts, dependendo da geladeira, vamos dizer que você fechou aí um consumo de 240 watts por hora. Eu estou falando de consumo fixo, pessoal. Nada impede de você estar fazendo sua janta e ir lá no micro-onda um minutinho. 1300 watts durante um minuto. Quando você faz um consumo de 1300 watts durante um minuto, são 60 segundos. Essa carga em watts, o consumo vai reduzir bastante. Porque você está calculando que é 1300 watts de consumo. Não é instantâneo. Você ligou, ele já consumiu 1300 watts. Na lei, a potência, não o consumo total. Esse consumo é em um determinado tempo. Então, você pode sim ligar algumas coisas maiores durante esse consumo, sem afetar drasticamente esse cálculo. Lógico, se você for passar 20, 30 minutos com 1500, 1300, 1400 de carga, esse cálculo aqui não vai valer de nada. Mas estou falando que cabem esses picos aí de potência de consumo durante esse consumo à noite. Então, se atente aos 240 watts. Veja, se você, de um banco desse, de 30 amperes, pode extrair 80%, que seria os 24, vamos arredondar para os 25, reforçar um pouquinho, 25 amperes desses 30, 80% aí do consumo. Então, você poderia pensar no seguinte cenário. Se eu consumir 5 amperes em 48 volts, eu posso usar durante 5 horas. E o que significa 5 amperes em 48 volts? 240 watts, 240 watts, 240 watts por hora. Ou seja, você tem uma boa autonomia, tendo em vista que estamos falando de um banco de apenas 30 amperes por hora. Que você não vai utilizar nem os 30, vai utilizar os 25, os 80%. Então, pensando nisso, você teria uma autonomia com esse pack aqui, de mais ou menos 5 horas, com zero produção solar, mantendo uma carga constante de 240 watts. Seria como se você pegasse aí das 6 da tarde até as 11 da noite, mantendo sua casa ligada todas as lâmpadas, um ventilador, uma TV, tudo uma carga aí de 240 watts durante essas 5 horas. Dá para um socorro bem legal. Ah, mas eu quero dobrar. Dobre o banco de bateria, você vai para 10. Ah, eu quero triplicar. Triplique o banco de bateria, vai para 15 horas com esse consumo. Se você botar um banco de 48 volts por 100 amperes, vai ser outra realidade. Praticamente 3, alguma coisa, 3,3 vezes a autonomia desse banco aqui. Por que você consegue isso? Porque você está trabalhando com alta tensão, 48 volts. Então, ele exige menos corrente para lhe entregar uma determinada potência. Se você reduzir essa tensão em 1 quarto, estou aí para o sistema de 12 volts, você vai multiplicar a corrente por 4. Sempre na proporção. Diminuiu a tensão em 4 vezes, aumenta a corrente em 4 vezes. Subiu a tensão 4 vezes, reduziu a corrente em 4 vezes. É diretamente proporcional essa queda. Então, você já tem mais ou menos aí a base de como seria a autonomia de um pack de 30 amperes por 48 volts, com um consumo médio de 240 watts. Podendo suportar alguns desaforos durante um minutinho ou dois, ligar aí uma batedeira de 300, 400, 500 watts, um micro-onda para esquentar um café de um minuto e meio, alteraria pouca coisa. Lógico, repetindo, se ficar 10, 15 minutos em altíssima potência, o banco descarrega mais rápido, a autonomia diminui. Espero ter respondido aí. E, tendo mais dúvidas sobre a autonomia, vai escrevendo aí que a gente vai respondendo com os vídeos. Ah, e só para lembrar, as últimas dessas aqui eu estou comprando de 4 em 4 células. Está vindo aí o peso dessas 4 células, em torno de 2,7 kg. Pacote 1 passou sem tributação, já chegou. Pacote 2 já está em trânsito de Recife para cá, já passou também zero tributo. Pacote 3 recebido agora no Brasil, estou esperando passar também para completar nosso banco de baterias. Inicialmente, cada célula dessa tinha um custo de quase 250 reais para mim. Hoje, com esse pacote, está saindo a 125. Se eu fosse montar hoje esse pack de 16 células a 125 reais, eu ia gastar apenas 2 mil reais em um belo pack de bateria de lítio. diferente de 8, 9 meses atrás, quando cada uma estava saindo por, no mínimo, 250. Espero que essa seja a realidade aí, baixando, despencando os preços para a gente conseguir ter acesso mais fácil a nossas células de lítio. Também a minha de 105 amperes já está, já passou, não foi tributada. Estou comprando de uma em uma a de 105 amperes, porque é mais pesada e eu não vou arriscar. De uma por uma, começou a passar sem tributos, está ótimo, como eu disse, de grão em grão, a galinha enche o papo.